Nós fomos a Nova Friburgo com Sete Histórias do Sul, que era o comecinho da animação. Poucas histórias e tal, número musical a gente não tinha nenhum. Era só boneco de luva, umas pequenas histórias e tal. Depois nós montamos um outro, que pegamos alguns desses Sete Histórias do Sul, uns três ou quatro esquetes desses, e montamos acho que mais uns quatro esquetes, mais ou menos, e fizemos bonecomédia. Depois do bonecomédia, quando nós fizemos dez anos, nós pegamos os números musicais que a gente tinha, que eram esses quatro números musicais, Borghettinho, Berenice, Esqueleto e Raul Seixas, e pegamos mais uns esquetes novos e pegamos melhores esquetes que a gente tinha desses todos, desses remanescentes, que era o bonecomédia na época, e juntamos tudo num espetáculo só e chamamos bonecrônicas. Que aí, a partir daí, ficou só esse espetáculo. Os outros todos desapareceram e ficou bonecrônica. Miséria é pra presidente, Miséria é pegar no pé, Miséria é via satélite, O lado escuro da fé, Miséria é sonho ruim, E sonhamos acordados, São noites que vêm de longe, Paciência de condenados, Miséria é pro telefone, Miséria é roda panela, Miséria é pra prafone, Tudo que nasce dela, Miséria é pro telefone, Miséria é roda panela, Miséria é pra prafone, Tudo que nasce dela, Depois, passado um tempo, O Tiaraju encontrou com o Camilo de Léves, Que é um diretor de teatro, E o Camilo disse, Pá, tinha uma vontade de montar um espetáculo com vocês, E tal, tal, tal. E o Tiaraju disse, Sabe que eu li um texto chamado O Dom Segundo Sombra, Que é do Ricardo Guiraldes, Um escritor argentino. E dentro desse livro, Dentro desse romance, Tem uma hora que o Dom Segundo Conta um caos para os peões, Que é o caos do Ferreira e o Diabo. E o Tiaraju disse, Cara, mas isso é muito teatro de bonecos, Essa história, entende? E aí ele e o Camilo Sentaram e começaram a decupar, Pegaram aquele texto e tal, Estudaram o texto e começaram a fazer, A adaptar diálogos para ele e tal, E ajeitar ele dramaturgicamente, Para virar um texto de teatro. E o Tiaraju começou a fazer os bonecos. E aí eu não estava querendo fazer O tal espetáculo esse novo. Não estava querendo entrar ali. Procura um outro parceiro aí, Tem tantos parceiros nossos aí, Faz o Ferreira e o Diabo Tuco, Com o Camilo, E chama mais gente aí Para trabalhar contigo e tal, E eu estou fora, Não vou entrar. Aí já tinha mais ou menos a ideia, Que nós íamos usar um chapéu preto, Que não sei quanto, E roupa toda preta e tal. E nós fomos a uma feira em Santa Catarina, Aí em Lages tinha uma das barracas, Aqueles que tinham de artesanato, De coisas, Umas coisas mais assim, Para rei, Para rédeas e não sei quanto, E tinha um que era só chapéu. E aí eu achei um chapéu lindo assim, E digo, Vou comprar um para mim, E vou comprar um para o Tiaraju, Que o Tiaraju já usa no Ferreiro, Que ele está com essa ideia do Ferreiro e tal. Aí comprei um chapéu para mim, E comprei um para ele. Aí dei de presente, Aí já tem o chapéu para o Ferreiro e tal. Ah, mas vamos fazer, Vamos fazer, Tu vai ver que vai ser legal, Que não sei o que, Que tal, Aí foi, Foi indo, Foi indo, Voltamos de lá e tal, E ele continuava insistindo nesse negócio. Eu digo, Como é que estão os bonecos? Ele disse, A metade mais ou menos está pronto, Então tu deixa a outra metade comigo. Porque eu quero fazer boneco também, Não quero entrar só de manipulador, Do coisa que eu quero fazer boneco também. Aí tinha, Justamente estava mais ou menos nessa, Nessa proporção, Entende? Quase que meio a meio. Aí eu comecei a fazer os bonecos. Agora fiz todos assim, Ele fez um estilo de boneco, E eu fiz todos assim, Diferentes, Fiz um relógio, Que é o tipo com mecanismo, Que eu gosto muito de trabalhar com um negócio de mecanismo, Aramezinho que puxa ali, Que mexe lá, Maquininha assim, De, A manivela, Tipo autômatos. Comecei a fazer os bonecos assim, Fiz os bonecos de manipulação direta, Pequenininho também, Assim, Devedor. E digo, Tá, Vamos fazer o Ferreira, Então, Vamos fazer o, E aí fiz a música, A trilha, Que é o tema do, 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 Do espetáculo, Que a gente abre com música ao vivo, E fecha com música ao vivo, E, Entre as duas músicas, Tem o, Tem o texto, Com manipulação e tal. E dentro também tem, Eu faço umas narrações, Que eu também tenho uma. E aí montamos o Ferreira, E foi, Foi muito legal, Montamos no Teatro de Arena, Aqui em Porto Alegre. E passamos, Nos mudamos para o Teatro de Arena, Ficamos, Ensaiamos seis meses, E estreamos seis meses depois. Foi muito legal, Assim, Ter um outro espetáculo, Entende, Que é um, Completamente diferente das características do outro, Que o outro é bem mais popular, Bem mais, Baseado no mamulengo, Até assim, Até tem um encontro de mamulengo, Que eles nos levam, Porque tem semelhança, Tem coisa a ver, Assim, Com os mamulengos brasileiros, Que a gente aprendeu muito com eles, Com os mestres, E aí saiu esses dois espetáculos, Quer dizer, São dois espetáculos bem diferentes, E para mim me deu um alívio, Para mim com esses dois espetáculos dá para, Dá para se virar, Entende, Para o resto da vida agora, Dá para, Tem nem o que tem um espetáculo só, E trabalha a vida inteira com aquele espetáculo, Entende, Eu já tenho dois, Tenho duas possibilidades, Um para a sala, Que é o Ferreira e o Diabo, Que é um espetáculo que exige mais, Com iluminação, E o Bonecrônicas, Que vai a todas, Entende, Vai a luz acesa, Vai para o sol, Não tem problema nenhum, Em 2004 nós fizemos uma apresentação, Antes do Natal, Em Florianópolis, E o Tiaraju veio de Porto Alegre, Eu estava em Florianópolis, Já estava passando uns dias em Florianópolis, E o Tiaraju veio de Porto Alegre, Eu olhei para o Tiaraju, Não gostei muito do aspecto, Assim, Dele, Assim, Puta, A gente era gêmeo, Se botava o olho e via, Sentia uma, Eu sentia alguma energia, Eu digo, Ah, Tiaraju não está legal, Puta, Não deu outra, Aí, Foi até, Foi diagnosticado, Em, 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 Janeiro, Dezembro, Dezembro, Ficou janeiro, Fevereiro, Março, Abril, E dia 7 de maio, Faleceu, Partiu, Aí eu fiquei naquele rolo, Né, Cara, Eu disse, Puta, Virei solista, Uma coisa que eu mais, Tinha medo, Assim, Era de virar solista, Porque eu vi, Assim, A coragem de um solista, Tu entrar no teatro cheio, Tu sozinho, Segurar a onda, Fazer o espetáculo inteiro, Tem vários solistas, Assim, Que seguram essa onda, Assim, E eu sempre tive, Assim, Um negócio, Não, Tem que ter uma parceria, Tem que ter uma parceria, Para ter uma bengala, Assim, Um se apoia no outro, Entende? Entrar sozinho, Num teatro, Lotado, Assim, Porra, Deve ser um horror, Para mim, Sempre tive, E digo, Tu vê o que o destino me preparou, Virei solista, Mas aí comecei a experimentar, As histórias da animação, E ver se eu conseguia fazer sozinho, Não tinha uma que, Que não precisasse de uma outra mão, Entende? Eu digo, Não, Vou ter que montar um espetáculo novo, Ter que criar um espetáculo para mim, Né? Vai ser isso, E foi passando o tempo, Eu fui desanimando daquele negócio, Daquela ideia, Entende? E aí me telefonou um grande amigo, Que é o Luiz André Cherubini, Que é de, Que está morando em São Paulo agora, Do grupo Sobre Eventos, Aí ele me telefonou, E disse, Oi, E aí, Bira, O que é? O que você está fazendo? Pois é, Cara, Estou aqui meio em estado de choque, Meio assim, Não sei meio o que, Tá, E o teatro de bonecos tem feito? Não, Não tenho feito, Mas por que não tem feito? Não, Fiquei sozinho, Né, Cara, Puta, Cara, Tem um monte de bonequeiro, Convida um bonequeiro aí para trabalhar contigo, Todo mundo, Certo, Quem tu chamar vai aceitar, Todo mundo quer trabalhar contigo, Imagina se não vão querer trabalhar contigo, Aí, Aí eu fui, Digo, Fazer uma lista, De, De, Por exemplo, Que poderia, Somar comigo, Aí o primeiro que me veio foi o Cacá Sena, Aí eu botei Cacá, Me botava, Vamos ver quem mais, Quem mais, Cacá, Já está, Aí falei com ele, Aceitou o convite, A gente estreou, A dupla nova, Tivemos o privilégio, De que me telefonaram de Santiago de Compostela, O cara que organiza o festival de Santiago de Compostela, Me dizendo, Bira, Nós vamos fazer esse ano uma homenagem ao Tiaraju, No festival, E tu não quer vir para assistir o festival e tal, Não, Vou se for trabalhando, Aí o cara, Mas tu tem condição de trabalhar, E será em seguida, Sei lá, Era tipo, Tiaraju morreu em maio, E será, Julho, Eu acho, E o cara, Mas tu tem condições dele, Tenho, Eu vou, E aí eu e o Cacá, Subimos aqui, Montamos o negócio todo ali em cima, E nos atracamos, Três dias não saiu nada, Nada, Aí vamos para o quarto ensaio, Mas eu já estou quase telefonando para o cara, Dizendo, Cara, Não deu certo a minha parte aqui, Eu vou desistir dele, Vou desistir dele, No quarto dia, Como por milagre assim, Cara, Foi saindo um atrás do outro, Foi saindo, 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 Dando certo, Dando certo, As coisas que não deram certo, Era um pequeno detalhezinho, E eu comecei a dizer para o Cacá, Mete teus cacos, Faz as tuas brincadeiras que tu quiser fazer, Vai botando aí a tua parte também, Aí nós chegamos, Aí deu tudo certo, Tudo ensaiadinho e tal, Não sei quanto, Bora, Cacá, Santiago de Compostela, Aí chegamos em Santiago de Compostela, A nossa apresentação era sábado, Que era a noite nobre, No teatro principal, Que é o teatro principal de, De Santiago, Ó, Cacá, Vai ser grande o troço, Vai ser de responsa, E é nós, Vamos nós, Aí nós levamos, Tinha feito um banner, A Grice mandou fazer um banner, Grande com a foto do Tcharaju, E penduraram no fundo, No lado, No palco, E aí ficou a posição que o Tcharaju, Está com a cabeça meio assim, Parecia que ele estava olhando para empanada, Assim dos bonecos, Sabe, E ficava atrás de nós aqui, Assim, Aí, O cara, O cara do, O cara do, Olha, Eu vou fazer a abertura, Então, E te chamo, E tu entra no, No palco, E eu disse para o cara, Cacá, Tu sabe quando o teatro está cheio? Não, Então, Escuta agora, Por exemplo, Escuta como é, O que é que tu acha que tem aí, Não, Eu acho que está cheio, Não, Não está, Agora, Espera um pouquinho, Que daqui a pouquinho eu vou te dizer como é que, Como é que é o ruído do teatro cheio, Aí daqui a pouquinho eu vi aquele, Sabe, Que dá um peso, Aí senti aquele negócio, Coração, Véio, Batendo aqui na boca, Assim, Cacá, Lotado, Véio, Aí o Cacá, Porra, É mesmo, Tem diferença, Do som e coisa, O Cacá, Pai, Eu estou, Estou apavorado, Não, Cacá, Fica frio, Vamos nessa, E o teatro é top, Véio, A top, Assim, Lotado, Tem umas galerias, Tem três andares de galeria, Aquelas galerias, Tudo cheio, E a plateia lotada, Assim, E sou ovacionado, E aquele aplauso que não terminava nunca, Eu caí no choro, Caí no choro, E pensava, Puta, Cara, Eu vou ter que levantar a cabeça aqui agora, E peitar esse público, Entende, Botar pra, Não posso chegar desse estado tão, Tão acabado, Tão emocionado desse jeito, Mas foi uma emoção muito, Muito porrada, Aí eu me virei pra trás, Assim, Pô, Porra, Ajuda aí, Virei de costas, Assim, Pro público, Fiz assim, Com a mão, Fui indo assim, Dei uma olhada pra aquele retrato, E disse, Porra, Não me deixa desse estado, Né, Cara, E aí, Dei uma respirada, Cara, Tirou com a mão, Assim, Aí me virei, Tive a infelicidade, Né, A morte levou o Tcharaju, Mas a vida me deu um outro parceiro, Que é o Cacá, E os caras, Quando nós estávamos em Santiago ali, Andando com o coelho, Ah, Esse é o meu novo colega, E tal, E os caras, Os espanhóis, São muito grossos, Assim, E eu, Vão ver o que passa com esse, Os caras, Todo mundo meio enciumado, Entende? Todo mundo meio enciumado, Assim, Com a história, De não ser o Tcharaju, Né, E aí, Todo mundo no final, Porra, Acertou, O cara, O cara é massa, Velho, O cara é parceiro certo, Para ti, E aí, Liberou, Assim, Para o Cacá, Assim, Também, Ele nem chegou a sacar, Assim, Porque ele não, Mas eu, Comigo, Assim, Os neguinhos, Me cargojaram, Sabe, Me cargojaram, Vamos ver o que passa, E aí, Fizemos essa estreia, E, puta, Pé na estrada de novo, Pé na estrada de novo, Direto, Chegou a trabalhar com o Edu, Também, E com o Davi, O Edu e com o Davi, E o Ferreiro e o Diabo, Que eu trabalho até hoje, Quando tem o Ferreiro e o Diabo, Nós somos nós três, Como é que rolou a ideia, Então, De fazer essa, Porque, Não é que o Cacá É todo bonecrônica, Quando o Thiago morreu, O Edu falou para o Davi, Pô, Davi, Agora, Agora é tu no lugar do teu pai, Agora sobrou para ti, E o Edu, E o Davi topou, E o Davi, Como tinha visto tantas vezes o Ferreiro, E viu, Acompanhou todo aquele processo de criação, E tudo mais, Foi rapidinho, Foi assim, Foi, sei lá, Três ensaios, Mais ou menos, E o Davi estava com o texto todo na mão, Sabia o texto praticamente de cor, Entende, Tanto via aquele texto, Tantas vezes que ele viu, E é super legal, Ele é super, Super, Assim, Sério, Sabe, Ele trabalha seriamente, Assim, Porra, Ele encada, O negócio que tu vê, Assim, Que é de responsa, Entende, Eu que sou mais, Mais louco, Assim, Na parada, Que fico meio desligado, O Edu também é outro, Assim, O Edu entra também, Concentradíssimo, Assim, É bárbaro, Então, Quer dizer, Consegui dois jovens, Pô, Para mim, São dois jovens, Dois sobrinhos, Né, Já que a gente está falando um pouquinho dessas perdas, A gente tem que falar, Acho, Com a nossa parceira, Que estava aí no nosso... Ah, Caramba, Nossa iluminadora, E nossa técnica de som, Graziela Saraiva, Fazedora de projetos, Cara, Estava sempre, Ela que mais ou menos trazia as novidades, Né, Das novas leis, Sempre foi uma grande estudiosa disso, Assim, Ela trazia, Sabe, As decisões, O negócio para cá, E trazia, E estudava, E discutia, E tal, E sempre foi uma grande representante nossa aqui, Do movimento bonequeiro do Rio Grande do Sul, Ela foi uma grande representante, Assim, E a Grace foi uma partida prematura, Né, Que foi uma surpresa para todo mundo, Assim, Mas, Vai fazer uma falta incrível para nós, Assim, Cara, Porque ela tinha uma participação muito grande, Ela mantinha essa chama acesa, Entende, Do movimento bonequeiro, Chegando a começar a aproximar a semana, Ó, Atenção, Vem a semana aí, Véi, O que é que a gente vai fazer, Não tem grana, Coisa, Quem é que vai, Como é que a gente faz, Alguma coisa tem que ser feita, Porque a gente sempre ativou isso, Assim, De manter essa coisa acesa, Acho que vai fazer muita falta, Até nesse sentido, Nesse sentido, Principalmente, Acho. Miséria é uma ferida, Miséria não tem tamanho, Miséria não solta as tiras, Miséria não sai com banho, Miséria é erva da linha, Esparra uma bem ligeira, Depois vive sem água e nasce em qualquer terreiro, Miséria é por telefone, Miséria é ronda panela, Miséria é própria fome, Tudo que nasce dela, Miséria é por telefone, Miséria é ronda panela, Miséria é própria fome, Tudo que nasce dela,